O vereador Júnior Barros fez duras críticas ao vereador Daniel Barros durante sessão nesta segunda-feira, tanto por ele ter exposto indevidamente os profissionais de saúde, além de pacientes na unidade de pronto-atendimento de Caxias, a pretexto de estar fiscalizando, mas também, segundo o parlamentar, pelo fato de Daniel Barros estar divulgando mentiras em lives realizadas em suas redes sociais. E questionou se de verdade ele estaria sendo, como diz ser, o fiscal do povo. A gente pode ver que as colocações do novo vereador é totalmente pessoal, é totalmente imparcial, não visa o interesse do bem-estar caxiense, como ele fala, como ele frisa. E ele ainda interfere e prejudica o andamento dessa casa, onde ele se auto-intitula o fiscal do povo. Eu acredito que todos nós somos fiscais do povo. Estamos aqui eleitos pelo povo caxiense, e não só ele. O vereador Gentil Oliveira agradeceu à gestão municipal pelo melhoramento de vias públicas na cidade, a exemplo do bairro Refinaria. Quero também aproveitar meu pequeno, curto expediente para poder agradecer ao prefeito Fário Gentil e ao secretário de Infraestrutura por atender as nossas demandas, como essa semana foi aqui no bairro Refinaria, a recuperação asfáltica. O vereador Luiz Lacerda tratou sobre a limpeza pública, chamando a atenção da população para que mantenham a cidade limpa. E parabenizou a atitude de moradores da avenida Senador Clodomir Cardoso, no bairro Cangalheiro, que realizou a limpeza do canteiro central da avenida, após alguns sujões terem jogado lixo no local. Para abrir os braços e sorrir, também agradecer e parabenizar os moradores e os comerciantes da avenida Edson Lobão, que estava totalmente limpa. Eles viram a atitude que foi praticada no sábado e eles retornaram e limparam toda a avenida, porque ali é um cartão postal. Todos nós sabemos que isso pode nos trazer benefício. Cidade limpa, cidade sadia. Já o vereador Mário Assunção destacou a iniciativa da Prefeitura Municipal de Caxias em antecipar os salários dos servidores e também de pagar o 13º de maneira antecipada, tornando assim a cidade de Caxias pioneira no país. E eu queria aqui falar, porque já está uma coisa tão corriqueira, vereadora Ângela, no nosso município, que a gente não pensa em valorizar isso. Mas o pagamento dos salários da Prefeitura Municipal e a antecipação do 13º fazem com que a gente dê um respiro para os nossos comerciantes da nossa cidade. Caxias foi o primeiro município dos 5 mil e poucos municípios do Brasil a pagar a folha de pagamento no mês de maio. E vai ser a primeira cidade também a pagar a primeira parcela do 13º. E vai ser a primeira parcela do 13º.